Olá gente bem vindo a mais um vídeo aqui na Cozinha Amorosa da Amorinha hoje a gente vai fazer um pudim de uva de gelatina fica saboroso nossa gente ó 10 mesmo eu fiz já fiz de uva de morango e agora vou fazer de uva para vocês ver e como fica gostoso e saboroso vamos lá receita bem fácil bem simples é de liquidificador tá bom vamos lá então então gente vamos precisar de dois copos de leite a gente vai ferver esse leite para desmanchar nossa gelatina dois copos de leite vamos pôr para ferver o leite ferveu eu vou desligar ele para a gente colocar a gelatina de uva para gente dissolver tá vamos desligar misturar mais um pouquinho mais um pouquinho de fervura fica bem quente vamos desligar ó vamos colocar a gelatina de uva a primeira vamos dissolver bem ó gente ó de uva de uva vamos dissolver bem essa gelatina já com o fogo desligado vamos colocar a segunda gelatina vou não abrir vou mexer bem para dissolver bem a gelatina olha que creme lindo gente dá de ver aí dá né vamos dissolver bem no leite essa gelatina que a gente vai bater no liquidificador que lindo gente olha agora a gente vai levar no liquidificador e vamos bater com uma de creme de leite e uma de leite condensado e por uma forno montada vamos lá vamos colocar aqui no liquidificador olha gente vamos colocar aqui uma latinha de uma caixinha de creme de leite bem fácil gente bem prático gente se inscreve no canal deixa um like compartilhe ative o sininho para receber notificações do youtube olha o leite condensado é bem fácil gente bem fácil mesmo sobremesa de uva eu fiz de limão ficou uma delícia mas eu vou mudar agora vou fazer uma de uva para vocês verem então gente batemos bem batidinho vou mostrar a consistência para vocês olha a consistência muito cheirosa eu tenho uma forma montada uma forma montada e a gente a pôr aqui e a gente a pôr para gelar olha mais ou menos umas quatro horas e depois eu mostro para vocês o resultado de como ficou tá gente olha olha vale a pena bem fácil e prático para vocês já volto gente então gente voltei agora já com a minha sobremesa que de gelatina e vamos ver como é que vai sair isso aqui ai meninas morro de medo morro de medo não vamos dar uma balançadinha né tomara que saia né gente então vamos ver se vai sair aí ai 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 sai que bonitinha olha gente que bonitinha bonitinho olha gente tá aqui a minha gelatina de uva que eu preparei coisa bonitinha vamos ver como é que ficou aqui a consistência dela gente do céu vamos ver vamos ver vamos ver olha que consistência bonita gente olha aí olha só olha que lindo gente duas gelatina de uva uma de creme de leite uma de leite condensado gente que sabe deixa eu ver gente macra vilhosa então gente se você gostou do vídeo se inscreva no canal deixa um like compartilham gente mais uma vez eu vou falar eu não sou é culinária é esse é assim que possa dizer que eu posso entender tudo eu só faço coisa muito simples tá bom gente então tá aqui mais uma receitinha se inscrevam lá tá e até o próximo vídeo beijão no coração de cada um então gente ó joguei coquinho joguei uns uns coco ralado em cima para ficar mais bonitinha e tá aqui a nossa receita prontinha prontinha para degustar tá bom gente e até o próximo vídeo 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma